Oi pessoal, uma bonita cerimônia realizada no Teatro Coliseu homenageou os 330 servidores públicos municipais que se aposentaram em 2017. Os funcionários receberam placas comemorativas pelos serviços prestados à cidade ao longo de suas carreiras. A CET inicia na próxima segunda-feira a Operação Verão Trânsito Seguro, temporada 2017-2018, incentivando a participação de motoristas e pedestres. A CET vai realizar ações de mobilidade e segurança no trânsito. A operação vai até o dia 14 de fevereiro. Santos ganhou um importante prêmio de gestão ambiental. A cidade recebeu o selo Município Verde-Azul concedido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Santos foi reconhecida pelo trabalho de desenvolvimento sustentável com destaque para a educação ambiental e a Lei Recicla Santos. Outras notícias você encontra no Santos Portal. Até a próxima!